Salve, salve pessoal, eu sou Regiane Cordeiro, sou cantora, compositora, atuante da música reggae na cidade de São Paulo e mundo. Estou aqui hoje para cantar um pouquinho para vocês, para trazer um formato bem inovador aqui com o meu belo pendrive e a minha câmera de celular para participar desse festival Reggae Roots, que vem agraciar e trazer a musicalidade de vários artistas do segmento. Então, eu espero que vocês gostem, nesse momento de pandemia a gente fica tentando se organizar musicalmente, de alguma forma, e esse festival está dando a oportunidade para muitas pessoas se movimentarem, então, big up para todo mundo que faz um pouquinho, um pouquinho pela cultura, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo e que as coisas vão dando certo, certo? Hoje eu vou cantar algumas músicas aqui para vocês, um formato bem improvisado aqui, eu espero que vocês gostem, viu gente? Está bem improvisado, de verdade, eu nunca fiz um formato assim, com um microfone, sem nada, mas eu espero que vocês gostem. Passo de respeito... Vou começar aqui para vocês com Mulheres Reais, mas com respeito a todas aquelas mulheres humanas que fazem o corre acontecer todo dia. Me canta! Mulheres sem padrão, de gênero, de cor estética comercial. Apenas mulheres sem padrão, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social mental. Mulheres sem padrão, de gênero, de cor estética comercial. Apenas mulheres sem padrão, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social mental. Acordamos, mulher guerreira sempre em resistência, trilhando no caminho para independência, fazendo dia a dia, tá na correria, cobrando com feio, respeito, de onde não se via. Acordamos, mulher guerreira sempre em resistência, trilhando no caminho para independência, fazendo dia a dia, tá na correria, cobrando com feio, respeito, de onde não se via. Suas leis não me beneficiam. O seu sistema é uma novela, que só nos faz chorar, e diz que o nosso lugar é regredido dentro da favela. Nos querem de salto alto, quer ver o meu rebolado, submissa, sem era, nem pera, sem resultado. Me diz o que vestir, aonde devo ir, quer ter meu passo sempre controlado. Me agride, me omite, me condena, me destrói, mão de obra mais barata no mercado, pra playboy. Super mãe, super mulher, nunca pode chorar, nos querem flores de aço, diz que mulher tem lugar. Mas a venda que cobria nossos olhos caía, e as correntes que nos faziam cativa sumir. Encontrei o meu lugar, e ele é onde eu quiser, não sou criada, sou deusa também chamada mulher. Mulheres sem padrão, Mulheres sem padrão, de gênero, de cor estética comercial. Apenas mulheres sem padrão, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social, mental. Mulheres sem padrão, de gênero, de cor estética comercial. Apenas mulheres sem, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social, mental. É isso, não seremos interrompidas, não aceitaremos mais, certo? Mas com respeito a todas as mulheres que fazem música, que fazem nosso forte dia a dia. É muito corre pra acompanhar A velocidade em que o mundo está São mulheres, marias, joanas e marianas, querem direitos pra poder falar. Somos inteligentes, valentes, determinadas, e a nossa força vem do ancestral. Vamos fazer barulho do seu sistema falido, contra a sua lavagem cerebral. Apenas mulheres sem, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social, mental. Mulheres sem padrão, Mulheres sem padrão, de gênero, de cor, estética comercial. Apenas mulheres sem, não querem mais sofrer nenhuma interrupção social, mental. Mulheres sem padrão, de gênero, de cor, estética comercial. Apenas mulheres sem padrão, mulheres sem padrão, mulheres sem padrão. Mulheres sem padrão, de gênero, de cor, estética comercial. Não pare a música, nós temos o mesmo som, a mesma situação Não pare a música, conserve sempre o amor A música é uma arma poderosa para combater o mal Junto com a nossa fé, é o escudo que protege toda essa dor brutal Até ouvir falar que sem cantar com o coração é o mal para desmatar Então não vamos parar, em nosso corpo não é amigo e bate forte sem fechar Não pare a música, nós temos o mesmo som, a mesma situação Não pare a música, conserve sempre o amor Não pare a música, nós temos o mesmo som, a mesma situação E sinta no seu coração A música Não pode parar É um manifesto de dó Tem sua boca a falar A vida te ensina a viver Mesmo que não queira você vai aprender Acredite, supere, não desista Não desista, não desista, não tem a sua cabeça erguida Siga em frente, seja consciente Para se manter de pé em meio a caos Para não cair nas armadilhas dos maus Para triunfar Para receber a vitória Para triunfar Para receber a vitória Para receber a vitória Não pare a música, nós temos o mesmo som, a mesma situação Não pare a música, conserte sempre o amor Nós temos o mesmo som, a mesma situação Não pare a música, conserte sempre o amor Nós temos o mesmo som, a mesma situação Não pare a música, ensina no seu coração Sinta no seu coração Sinta no seu coração Sinta no seu coração Sinta no seu coração E é isso aí A gente tá vivendo em música de dias de milagres, certo? Se cuidando, cuidando dos próximos No mundo de nós mesmos A esperança que um dia Tudo vai passar Toda essa fase de triste que a gente vem passando Enquanto isso a gente compara a música No nosso coração Vai viver a distância Acreditando, acreditando Pega a família, passe o respeito Sinta no seu coração Sinta no seu coração Isso, ai que saudade de fazer música Espero que vocês estejam gostando aí Máximo respeito, Festival Reggae Roots Bora de correria? E essa vai pra todos aqueles que são correria do dia a dia, certo? Todos aqueles que fazem um pouquinho por dia E vai domando aí esses leões que a gente tem que driblar Máximo respeito, a música reggae Máximo respeito, as mulheres que têm iniciativa Se trabalham em prol da música, certo? A mão que segura o mundo sacode a poeira Já conhece a luta, veio pra transpor barreira Vida de quilombo urbano, Deus bem é brincadeira O dia é domando um leão Corrente das mazelas que enfrentará Ela não teme, pois a Deus ali protegerá Em meio a toda sua regra quer ser exceção E vai seguir com fé a arte do seu coração Corre, correria, corre, não se dispersa Irmão da caminhada na Babilônia perversa Roteja, passa, reza, tudo já vai lhe ajudar Nada é justo, pouco é certo, mas nós vamos chegar lá Corre, correria, corre, não se dispersa Irmão da caminhada na Babilônia perversa Roteja, passa, reza, tudo já vai lhe ajudar Nada é justo, pouco é certo, mas nós vamos chegar lá Mas nós vamos chegar lá Segunda de manhã acorda pra ganhar o com Desprotegida pelas leis da constituição Mesmo que as multidões fingiam não perceber A estrutura que é racista sempre ali desmerecer Crer que vai correr, vai se fortalecer Contando a história de raízes e cultura E mesmo explorando mais a nossa pele escura Tem lugar pra todo mundo, vamos permanecer Pelos seus ancestrais, pelos que vieram bem antes de nós E por todo aquele que ainda não enxergou Que eles querem, mas não vão poder calar a nossa voz Corre, correria, corre, não se dispersa Irmão da caminhada na Babilônia perversa Proteja, passa, reza, tudo já vai lhe ajudar Nada é justo, pouco é certo, mas nós vamos chegar lá Corre, correria, corre, não se dispersa Proteja, passa, reza, tudo já vai lhe ajudar Nada é justo, pouco é certo, mas nós vamos chegar lá Mas nós vamos chegar lá A vida acontece diante dos olhos Não adianta se desesperados, não adianta se desesperar Os caminhos do tempo são incertos Mantenha calma, o que é seu vai chegar Seguimos na subida, espírito inquebrável de quem está protegida Compartilhando afetos nessa vida Como filhas de Aia você vai se encontrar Somos filhas de Aia, vamos nos encontrar Perseverança pra cumprir essa jornada Na resistência conquistar o que quer De punhos cerrados, peito aberto com afeto Reinventando o necessário para nos manter de pé Perseverança pra cumprir essa jornada Na resistência conquistar o que quer De punhos cerrados, peito aberto com afeto Reinventando o necessário para nos manter de pé Máximo Respeito, família, muito obrigada Eu sou o Regiane Cordeiro Espero que vocês tenham gostado Espero que a música tenha apertado o coração de vocês Sigam lá nas plataformas digitais Nas redes sociais Arroba Regiane Cordeiro Oficial Arroba Dautas of Aia E arroba Ambulantes Vida Que são todos os trabalhos que contemplam A voz e o esforço de outros trabalhadores da cultura Certo? Big up, Máximo Respeito Reggae Roots Legenda Adriana Zanotto